O dia que o Jake ficou bravo com o invasor da piscina Ele tava nadando de boa Até o momento que invadiram a piscina dele Foram dois invasores Ele disse que não era pra atrapalhar os saltos Depois cavou a borda da piscina Fez bolinhas E continuou os seus saltos Até que o Jake foi capturado Ele continuou nadando no ar cacacá Depois continuou com os seus saltos As Olimpíadas da França está chegando O Jake vai trazer a medalha de ouro para o Brasil